Olá, me chamo Sintra Neto, sou fundador da Wine Day Group e trabalho com vinhos há quase 30 anos. A Lotus me convidou para passar para vocês algumas dicas de como inicializar no mundo do vinho. Para isso estamos no empreendimento da Lotus, chamado Alma, um lugar super sofisticado onde tem tudo a ver com o nosso tema. O que eu sugiro para quem está inicializando no mundo do vinho é sempre começar com uvas mais leves, menos tânicas. Então a Primitivo que é excelente, mais frutada, super agradável, Pinor Noir também e Granato. Da mesma forma os vinhos brancos, as castas brancas, que é Sauvignon Blanc e Torrontês, vai muito bem para quem está inicializando. Com essas uvas o ideal seria fazer sempre harmonizações com pratos mais leves, com queijos, com entradas, com carnes magras. Porque já que é um vinho leve, são uvas leves, o ideal é fazer harmonização com pratos mais leves. E aí se torna uma harmonização perfeita para o seu dia, para a sua companhia, para o seu momento. Agora eu vou mostrar para vocês como abrir uma garrafa de vinho. Nós vamos degustar aqui um Marchiori Malbec 2019 da região de Medoça. Então vamos lá. Uma chave para abrirmos o vinho. O ideal é sempre bom que se abra a garrafa, corte esse lacre aqui embaixo, tá? E nunca aqui em cima. Então vou mostrar para vocês aí o passo a passo. Passou aqui de um lado, depois do outro. Então cortou toda a cápsula aqui embaixo. Agora nós passamos de baixo para cima e removemos completamente essa cápsula. Agora aqui centralizar aqui o aspiral bem no centro da rolha. Um pouquinho de pressão, tá? Não precisa força, mas só tem que dar um pouco de pressão. Depois que ela já entrou, então é só dar continuidade aqui e a gente rodar essa chave até o final aqui para que a gente possa fazer, tirar a rolha, tá? Sempre é bom colocar um pouco de pressão na garrafa para que ela fique até centralizada aqui na mesa. E aí a gente vai fazendo isso aqui em dois estágios. Primeiro no estágio eu puxei um pouco da rolha. Depois eu volto e vou para o último estágio. Então aqui eu removo completamente a rolha, ok? Uma outra dica muito importante é de como servir o vinho. O ideal é fazer sempre o seguinte. O centro da taça servir um pouco do vinho. Não encher muito, tá? E aí aqui nós fazemos o seguinte. Fazemos a degustação visual. Que a gente vai ver se tem algum sedimento, se tem alguma coisa dentro do vinho. Como não tem, aqui aparentemente está tudo ok, tudo perfeito. Nós levamos esse vinho ao nariz e vamos fazer a parte olfativa, tá? O ideal é sempre a gente girar a taça para a gente sentir os aromas primários. E logo em seguida vem os aromas secundários. Que são aqueles onde a gente tem algumas memórias olfativas. Que seria frutas vermelhas, seria couro, tabaco. Enfim, uma série de coisas que a gente vai lembrar agora, tá? É, porque o que acontece? Isso é muito pessoal, mas assim, realmente tem as características do vinho, mas é muito pessoal. Porque às vezes, dependendo da região onde eu moro, eu não conheço determinadas frutas, não tenho determinadas lembranças olfativas. Então vai muito daquilo que remete ao vinho. Esse é um vinho muito frutado, que lembra muito amora, frutas vermelhas, morango, né? Meu estilo. Então, isso é o que me lembra esse vinho. Apesar de ser um Malbec maravilhoso, bem frutado, super agradável, fácil de beber. Então vamos para a parte degustativa. Sempre colocar um pouco de vinho na boca. Deixar esse vinho passear um pouco na sua boca para que você possa envolver toda a boca com o vinho. E aí sim, em seguida, toma-se um outro gole para você realmente degustar o vinho. Você já preparou a sua boca para a degustação, tá? Excelente vinho. Maravilhoso. Então, o Velho Mundo são todos aqueles vinhos que são da Portugal, da Espanha, Itália e França. Novo Mundo são esses vinhos com características de vinhos mais jovens. Vinhos do Brasil, Argentina, Chile, Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, enfim. São vinhos com características mais frutados, menos tânicos e mais harmônicos. Pessoal, existe um mito que dizem que o vinho mais caro é sempre o melhor. Eu acho isso extremamente relativo. Na realidade, o vinho bom é aquele que você gosta. É um vinho que pode custar 30 reais, 50 reais e você gostar desse vinho. Então, isso é o que mais importa. Então, nem sempre o mais caro é o melhor. Hoje em dia, nós temos excelentes lojas de vinhos com bons sommeliers que vão poder te dar boas dicas. Nós da Wine Day temos aproximadamente 500 rótulos e sempre com bons vinhos do Velho e do Novo Mundo. Com preços justos, que vale muito a pena você conhecer. E sempre com a indicação do sommelier. Caso você vá comprar vinhos em outras lojas especificadas, é sempre bom ter a dica de um sommelier e explicar para ele exatamente como é que está a sua situação. Se você está começando no Mundo dos Vinhos, se você quer uvas mais leves para poder inicializar no Mundo do Vinho e principalmente quanto você quer gastar. Com certeza, o seu sommelier vai poder te dar boas dicas com bom custo-benefício. O ideal é que a gente participe bastante de eventos, de degustações. Então, é sempre bom estar com pessoas apaixonadas pelo vinho, porque vai poder trocar algumas informações e dar boas dicas. O vinho é uma bebida viva que proporciona momentos maravilhosos. Então, é sempre bom você começar com boas amizades e bons vinhos. E você vai começando, aos poucos, vai inicializando o Mundo do Vinho e não precisa comprar o mais caro. Você pode ir num vinho que você goste, você vai sentir satisfação com ele e, aos poucos, você vai evoluindo. Bom, pessoal, essas são as dicas que nós temos para hoje. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal.